Ela é linda neste Natal, yeah Ela é bela, vai ser uma estrela Uma estrela neste Natal, yeah Ela é linda, é, ela é linda Linda neste Natal Com a voz, com o dom Ela foi abençoada E ela vai ser diva Como uma fenda Ela é, ela é linda neste Natal, yeah Ela é bela, toda a gente gosta Como gostam do meu Popota, a lenda pop do Natal Junta-te a ela e ao mundo de brinquedos este Natal No continente